Olá gente, tudo bem com vocês? Gente, comigo está tudo bem. Gente, hoje eu vim te ensinar a transformar, a transformar uma calça jeans em uma bermuda masculina. Vamos lá gente, material na mesa. Vai precisar de uma calça jeans, ó, de uma tesoura. Você vai, ó, estender a calça jeans, ó, calça jeans masculina em cima da mesa. Você vai igualar, ó, cós com cós, certo? E vai, ó, igualar as pernas da calça bem juntinha uma da outra. Não pode ficar uma perna mais do que a outra. Aí você vai trazer pra cá, ó. Aí você vai, ó, cortar daqui do fundo. Vou trazer mais pra cá pra vocês poderem ver, ó. Vou partir aqui do fundo, ó. Você vai medir o quê? Dois palmos. Medir os dois palmos, você vai, ó, vai tá cortando. Trazer mais pra cá pra vocês estarem aprendendo. Essa calça aqui já tem um início, já tem um guia, que é um rasgado. Mas vocês podem, é, riscar com uma caneta, uma linha reta e cortar. Eu vou cortar só uma perna pra você tá aprendendo, ó, como é fazer a sua bermuda. Ó, tirou a parte, ficou a outra parte. Aí você vai fazer a mesma coisa. Você pode cortar a outra perna igual com essa primeira que você cortou. Você não pode cortar desigual. Não vai ficar ruim na hora de você drogar as perninhas pra fazer o embainhado da bermuda. Gente, terminou de cortar, você vai fazer o quê? Você vai abrir assim ela, ó. Vou te mostrar, ó, as duas partes, certo? Já feito, já, a calça já se transformou em bermuda masculina. Agora eu vou te ensinar o quê? Eu vou te ensinar a fazer, ó, aquela perninha, é, modelada. O embainhado dessa perna, dessa calça, pode ser pra cima? Pode. Você pode colocar pra cima, ó. Você pode tá fazendo aqueles modelinhos de short assim, ó. Pode tá fazendo assim, ó. De um lado e do outro lado do short. É a mesma coisa. Você pode tá subindo as bandinhas, ó, esses pedacinhos que sobram. Da bermuda, você pode tá subindo pra cima, fazendo um embainhadinho pra cima, ó. Terminando, ó. Terminando, ó, de fazer essa pastinhazinha aqui todinha. Se você quiser, você pode costurar aqui, certo? De dois lados. Eu não vou costurar, não, mas já tô te dando uma dica. Costura do lado, costura do outro. Terminou na bermuda masculina, você não quer fazer nenhum... Nenhuma customização na frente, você vai fazer, ó, nos bolsos. Você vai pegar esse pedaço aqui, ó, de seranca. Você vai, ó, colocar dentro do bolso. Aí, você vai tá cortando com uma gilete. Aqui, eu não vou cortar, não, mas você pode medir, ó, a largurinha, ó, de um dedo e tá cortando. Faço seis, seis tiras. Terminou aí, seis tiras. Você tira, ó, esse pedaço de cerão que você colocou dentro, né, pra servir de base, de apoio. Aí, você vai fazer o quê? Desfiar todos esses fios que você cortou. Tanto você vai fazer do lado do bolso, da bermuda, como você vai fazer do outro. Se preferir, se você não quiser cortar, tira. Vou te dar outra dica. Você pega um prestobarba, um barbeador de tirar a barba. Você vai, ó, colocar esse apoio por baixo, por dentro do bolso. E você vai, ó, tá, ó, raspando. Vai ficar uma estampa, é, lixada, raspada. E essa foi mais uma ideia, gente. Como você transformar uma calça jeans em uma bermuda, certo? Masculina. Essa, lembrando pra vocês que essa bermuda aqui foi um pedido. Foi uma pessoa que pediu. Como eu ensinar transformar uma bermuda, uma calça jeans em uma bermuda masculina. Porque eu só tava ensinando coisa feminina e ele pediu pra mim ensinar algo masculino. Que ele venha fazer nas roupas dele. Então, ficou a dica. Vai ficar do jeito que você quiser. Se você preferir ela lisa, ela sem detalhe, ela sem customizar, ela sem personalizar. Vai ficar até o critério, tá? Então, isso foi mais um vídeo. Como aprender a fazer uma bermuda jeans. Certo, gente? Se você gostar deste vídeo, como aprender a fazer uma bermuda jeans, vocês deixem seu like, compartilhem, comentem, se inscrevam, você que não é um inscrito. E tchau.